Olá, torcedores do Mengão! Antes de trazer as novidades, gostaria de pedir que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, caso ainda não o tenham feito, e ativem as notificações. Agora, vamos às informações. Lamentavelmente, foi confirmado que o Mengão não contará mais com o Santos durante a temporada de 2023. Jorge Sampaoli tomou a decisão final, e o experiente goleiro não será mais escalado. O técnico argentino revelou sua escolha nos bastidores. Vejamos os detalhes. O Flamengo é um clube que busca constantemente títulos, e quando isso não acontece, as críticas e pressões de todos os lados se intensificam. Após a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado, os rubro-negros tinham grandes expectativas para esta temporada. Entretanto, o planejamento da equipe deixou a desejar, resultando em várias decepções. À medida que chegamos ao segundo semestre, o Mengão está eliminado da Libertadores, distante da disputa pelo título no Campeonato Brasileiro e enfrentando uma difícil decisão nacional contra o São Paulo. Jorge Sampaoli permanece no comando, mas sua relação com a maioria dos jogadores não é a melhor. Há poucos dias, ele quase foi demitido após uma derrota para o Botafogo. Antes da final da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo tem um jogo crucial no Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Sampaoli está promovendo mudanças e finalmente escolherá Rossi como titular. O goleiro chegou há muito tempo, mas ainda não teve a oportunidade de estrear. É nesse contexto que o treinador tomou uma decisão definitiva sobre Santos. O experiente goleiro, que era o titular indiscutível sob o comando de Dorival Júnior, agora será a segunda opção de Sampaoli, sem concorrência. Isso representa um triste desfecho para um jogador que desempenhou um papel importante no Flamengo desde sua chegada em 2022, com grandes expectativas oriundas do Atlético Paranaense. Ele foi contratado por uma quantia significativa para resolver os problemas na meta do Flamengo, mas agora ocupa apenas a terceira opção. E você, torcedor do Mengão, acredita que a diretoria deveria dispensar o goleiro Santos do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de dar um like neste vídeo. Também convido você a conferir a playlist que deixamos no final e voltar a qualquer momento para mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo.